FECA MONEY, tá aqui embaixo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance. Bom, então vamos compartilhar aqui uma matéria que foi publicada no portal do Bitcoin, replicada, na verdade, pelo Decrypt. Ron DeSantis, governador da Flórida, que é considerado como um dos favoritos para a disputa presidencial nos Estados Unidos em 2024, pelo Partido Republicano, caso o Donald Trump não concorra novamente, já está mexendo seus pauzinhos para alcançar a confiança dos Bitcoiners. E durante a cerimônia de assinatura de um projeto de lei que visa implementar aulas de educação financeira no ensino médio, DeSantis afirmou, já disse, para que agências encontrem formas de, caso uma empresa deseje pagar impostos em criptomoedas, a Flórida... Estejamos dispostos a aceitá-las, tá? Então, assim, esse é mais um exemplo que os caras não estão entendendo nada, tá? De o que é criptomoeda, como funciona, o negócio todo, então vamos lá. É a aulinha básica aqui, né? O que é Bitcoin? Bitcoin é uma moeda que não tem sua versão física, ela não tem lastro físico, ela não tem nada físico que a garanta, né? Ela está apenas no mundo virtual, então você não consegue pegá-la com a sua mão. Então, o Bitcoin, ele trabalha através, ele trafega através de uma rede chamada blockchain, e nessa rede existem validadores, várias pessoas podem trabalhar nessa rede, na verdade mineradores, né? E toda vez que alguém transfere Bitcoin de uma pessoa para outra, esse Bitcoin, vou falar de uma maneira bem bobinha, tá? Ele passa dentro do computador de várias pessoas antes de chegar no computador de outra pessoa. Na verdade, é a autorização da rede, o Bitcoin efetivamente ele não se mexe na rede, ele fica parado, só o status de registro dele que pode ser alterado, enfim. Bom, e isso, como qualquer pessoa pode participar, como qualquer pessoa faz parte da rede se ela quiser, necessariamente faz com que a rede seja descentralizada. Então, não tem um governo, um órgão regulamentador, uma empresa que fique por trás tomando todas as decisões. Então, temos aí a descentralização. Normalmente, quem trabalha com criptomoedas é a favor da descentralização, não há por que a pessoa trabalhar com criptos e ser contra ao fundamento das criptos. Então, por consequência, nós temos aí essa galera que tem, não digo que são só libertários, mas tem um viés, no mínimo um conceitozinho de libertarianismo dentro de si. É impossível que não tenha, tá? Porque você está trabalhando com ativo descentralizado e tudo mais, né? Mesma coisa que um cara que anda de carro, mas é contra carro, né? Então, totalmente contra ele não é, porque ele ainda está andando, né? Então, o que a gente observa é que isso é o extremo oposto do Estado, né? O Estado vai lá, fabrica dinheiro, manda em tudo, ferra com a vida das pessoas, cobra impostos. Toda vez que eles precisam de mais dinheiro, eles se comportam como uma empresa. Ah, vamos readequar o orçamento? Não, vamos cobrar mais impostos. Ou vamos fabricar mais dinheiro, mesmo que isso cause uma inflação gigantesca para a população. Então, essa galera que é contra o Estado, ele está falando assim, olha pessoal, que vocês que são contra o Estado, vocês podem ajudar a manter o Estado com as suas criptomoedas. A partir de agora, olha só que legal. Não, pera aí, pera aí. Você está falando que a gente, que é contra imposto e trabalha com o Bitcoin. Muitas vezes, para fugir de imposto, podemos pagar o imposto com as criptos. Nossa, cara, e você pensou nisso sozinho? Sério? Ô louco, eu estou chocado, velho, com esse negócio aqui. O cara pensou no negócio desse sozinho. Puts, grila, né? E o pior de tudo, o pior é que ele não pensou nisso sozinho, não. Não foi. Esses caras sempre têm uma grande equipe, uma equipe bem responsável por trás. Lembra da Dilma? A Dilma não falava muita coisa assim, engraçada, né? Então, pois bem, aquelas coisas que ela falava, tinha gente por trás. É que eu acho que ela devia receber o texto assim, ela começava a falar, Ó, nós vamos, nós fumo, nós vortemos, estoque de vento. Vamos deixar a meta em aberta, né? Vamos deixar, essa daí também é da hora, né? Vamos deixar a meta em aberta. E quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Né? Na verdade, o mais engraçado de todos é o da figura oculta. Depois você pesquisa aí no YouTube, né? A figura... Por trás de toda criança existe uma figura oculta. Putz, grila, velho. Que porcaria é essa? Que pode ser um cachorro. Peraí, um cachorro que é uma figura oculta por trás de uma criança. Você olha pra isso e fala, velho, que viagem é essa, né? Então, do mesmo jeito, a gente tá vendo o pessoal viajando aí. Ah, vamos pagar... Ó, vamos lá. Regulamentação de criptomoedas aqui no Brasil também é muito engraçado, velho. É um negócio muito doido, né? Primeiro, quem trabalha com cripto, né? O pessoal tá indo lá no governo falando assim, Ô, governo! Vamos aí liberar as criptomoedas, né? Vamos trabalhar com cripto, né? Não, não tem. Peraí, mas o governo, tecnicamente, ele não tem quem representar o interesse daqueles que... Eles foram eleitos pra representar? E essas pessoas se interessam pela regulamentação? Não! Ah, mas vamos regulamentar! Né? Você fica lá aquela... Mas, pera... Como assim, não? Não, peraí, eu não tô entendendo, amigo. Eu tô trabalhando com cripto porque eu não quero que o Estado saiba do que eu tô fazendo, do que eu tô movimentando. Eu tô trabalhando com criptomoedas e eu não sou a favor da regulamentação, tá? Então, agradeço aí pela força, mas não precisa não. Ah, não! Pode ficar tranquilo que eu vou assim regulamentar e daí você vai poder me passar isso aí, tudo que você tá gastando. Mano, fazer o seguinte, eu vou até pedir pras corretoras que você trabalha me enviarem todos os seus dados. O cara fica assim, né, velho? Pera! Não, velho. Não, 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 não. Peraí, você... Você vota no cara pra ele te representar, pra ele fazer um negócio desse com você? Né? Olha, eu não preciso de ninguém pra fazer porcaria comigo, né? Eu posso fazer isso sozinho, não preciso da ajuda do Estado. Não, mas o Estado quer estar lá pra ter certeza que você vai estar ferrado, lascado na vida, né? Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais!